Hoje, obviamente, a gente vive num cenário mais brando, muitos estados já se consideram até aptos a entrar no que chamaram de faixa verde, em que os comércios voltam a abrir praticamente integralmente dentro dos condomínios, mas a gente está dando um passo para trás dentro da nossa avaliação de cenário e a gente vai entender em que cenário a Lei 14.010 de 2020 apareceu para a gente. Mas vejam, a partir de março, então, todo mundo começou a, de fato, adotar a postura de ficar em casa e com os condomínios não foi diferente, como eu falei, aumentaram-se os problemas dos condomínios, os síndicos, administradoras e advogados começaram a surfar no mar de incertezas, não teve jeito. A gente que atua na área condominial se deparou pela primeira vez em um ambiente, num cenário totalmente novo. Eu, particularmente, não sei os colegas aí, mas nunca me deparei com uma pandemia na minha vida. Então, a história vai ficar até depois para contar para os filhos e para os netos e, se Deus quiser, até para os bisnetos e tataranetos. Mas, vejam, foi um cenário inédito, com certeza não só no Brasil, mas em todo o panorama mundial. As pessoas não enfrentaram uma pandemia antes e com os condomínios não foi diferente. E aí a grande questão foi o que fazer dentro da seara condominial? Abre área, fecha área, deixa a utilização de áreas comuns, fecha a utilização de áreas comuns. Não consigo permitir que o morador possa usar a churrasqueira, não consigo fazer assembleia, não consigo fazer com que o condomínio obedeça aos protocolos mínimos. Enfim, como eu falei, um cenário de insegurança se instaurou. Eis que no meio desse caminho aí, apareceu em meados de março também, o projeto de lei 1179, do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, e, obviamente, veio com uma proposta muito interessante. O texto, antes da lei ser transformada em lei, antes do projeto de lei ser transformado em lei, ele garantiu uma série de questões aí que, para nós da seara condominial, eram muito interessantes. E essas propostas de legislação que o projeto de lei 1179, de 2020, trouxeram, para a gente era muito conveniente. Então, na época que saiu o projeto de lei, permitia que o síndico fechasse as áreas comuns do condomínio, permitia a realização das assembleias, permitia a utilização dos meios virtuais, a prorrogação de mandato, enfim. O projeto de lei era extenso, mas ele trazia uma certa segurança dentro dessa questão aí, que era enfrentada pelos condomínios, em todos os sentidos, de utilização de área, de permissibilidade de fechamento, de utilização de meios eletrônicos para a assembleia, e por aí vai. Antes do projeto de lei acontecer, e se tornar efetivamente a Lei 14.010, de 2020, ele não tinha validade nenhuma. Era um projeto de lei apenas discutido, e não tinha uma validade específica dentro da seara condominial e também de outras áreas que ele se prestou a legislar. Então, o caminho era, o síndico entrava em contato com o advogado, o advogado explicava todos os procedimentos para ele, e o síndico entrava ou com o processo para suspender a possibilidade de realização das assembleias ordinárias. Lembramos que as assembleias ordinárias, segundo o artigo 1350 do Código Civil, são obrigatórias e tem que acontecer anualmente. Então, muitos síndicos precisavam fazer a assembleia de prestação de contas, muitos síndicos precisavam fazer a assembleia para votação de novo representante legal do condomínio, subsíndico e conselheiros. Alguns condôminos até estavam na eminência de fazer as assembleias de destituição de síndico, e tudo isso teve que ser interrompido. E aí, por óbvio, a orientação na época é, se o síndico quer alguma medida que tenha força ativa dentro do condomínio, era necessário chamar o judiciário. Então, o judiciário começou a ter uma crescente de ações sobre a suspensão das assembleias, sobre a impossibilidade de ocorrência das assembleias. Alguns colegas aí se aventuraram em pedir a declaração da possibilidade de realização das assembleias virtuais. Os síndicos também pediram a prorrogação de mandato por meio do judiciário. Os síndicos também pediram, uma outra questão muito interessante, que tivessem poder para legislar sem a assembleia sobre a abertura e fechamento de áreas. Enfim, tudo que a legislação, as convenções, regimentos internos e as decisões de assembleia eram omissas, trouxeram oportunidades para que os síndicos pudessem aí efetivamente pedir ao judiciário para que se manifestassem sobre. Obviamente que a gente não pode falar e nem teria essa possibilidade de falar que todas as ações foram ganhas. Não foram todos os síndicos que conseguiram suspender assembleias, não foram todos os síndicos que conseguiram utilizar a assembleia virtual, não foram todos os síndicos que conseguiram a permissão judiciária para abertura e fechamento de áreas e por aí vai. Mas essa foi uma crescente. A partir de então, havia uma expectativa dos síndicos com relação à lei, o projeto de lei na época, obviamente, 11,79 de 2020, a expectativa de que se transformasse em lei rápido. E aí o tempo passou, março, abril, maio, junho chegou e efetivamente no dia dos namorados, dia 12 de junho, o nosso presidente sancionou a legislação 14.010 de 2020, tornando-se válida a lei efetivamente que permitia com que o síndico pudesse ter uma prorrogação de mandatos automática e que também ele pudesse fazer a assembleia virtual. O projeto de lei que veio robusto, que veio cheio de algumas informações que eram impertinentes para o síndico, por exemplo, o poder de abertura e fechamento de áreas, o presidente entendeu pela retirada dessas partes do texto. Então, o texto veio um pouco mais enxuto, permitindo que o síndico pudesse realizar a assembleia virtual, prorrogar o seu mandato e fazer aí a prestação de contas sob pena de destituição. E aí A CIDADE NO BRASIL